Aaaaaaah! 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 Ah! Pessoal! Vai outro lado do pinhaço! Não tem muito segura aqui! Eu acho que vai dar não! Ai meu Deus! Ah! 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 Vamos! Vamos! Ah! Minha... Meu... Meu braço! Ah! Ah! Oh oh! Aaaaaaah! 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 Psss! Coitado Gerenal! Ele se foi! É verdade! Eu tenho que pegar meus amigos! Qual? Fica aí! Eu já voto! Eu vou ter que pegar eles! Fica aí! Eu não vou sair! Gente de nenhum! Alguém está pensando! Só foi um aviso! Aaaaaah! 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 Eu também vou! Aaaaaah! 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 francês na verdade e não é mais francês ele mora ele é um portugal a então então quer dizer o seu amigo mora no no portugal não é francês mesmo simples é sim ok vamos nós temos que encontrar uma praia porque o draco é o capitão drago é antes de morrer ele falou que os meus amigos estão numa praia porque fica perto ok então o que eu tô esperando vamos lá e então após muita após uma muita travada uma batalha os dinossauros eles foram para uma praia é onde eles encontraram um dos seus amigos se a gente não encontrado nossos os nossos amigos eu irei voltar para casa achei o uau que a praia é essa é a nossa praia que a gente foi a gente foi é como dizer uma um acampamento a o acampamento foi sim sim então é menor a gente podemos que ficar pelo menos ele podemos ficar o acampamento não é ok vamos ficar aqui ok então vamos ficar aqui no o acampamento é você está certo e então os dinossauros ficaram os dinossauros ficaram em um acampamento até que algo de ruim está prestes acontecer o que que aquele mexer no mato o que que aquele mexer no mato é eu não sei olha só que temos aqui é calma não podemos que a gente fez fazer nossa amizade eu acho que eles são inimigos é você tem razão podemos que a gente lutar é você está certo quem disse que você quer me vencer não é você sabe que você sabe que você sabe que são fracos não é vocês são fracos você parece uma tataruga e de idiota não é porqueae euplantando você mas eu politamente é só tem aparato muito nada assim eu gostaria. Não olha para trás Não olha para trás Mas é caro, não olha para trás Por que dá desespero? É, tem uma outra aqui Corram Pessoal Pessoal Eu escutei a voz Essa voz fica Ao outro lado, na praia Essa voz parece familiar É verdade Espera, escuta a voz Corram Essa voz parece Estegossauro Quem é Estegossauro? O nosso amigo É, com certeza Eles estão aqui Nós estamos aqui Lá atrás de uma árvore, rápido Espera Você escutou essa voz? O Tiquei Isso Nós estamos aqui Nós estamos aqui Essa voz é o Raptor O Raptor? Sim, ele está aqui Ele está pedindo ajuda É verdade É o Raptor Nós estamos aqui Por favor Usam Ai meu Deus Eles não viram É verdade Ah, droga Por que ele não viu a gente? Eu não sei Caramba A gente pode morrer E também fazer A nossa vida doida Ai minha cabeça Ai Mas eles não viram Por que eles Por que podemos fazer? Eu não sei Já sei Tá vendo que é uma árvore Tá vendo que é uma árvore Como dizer Uma árvore grandona? Sim, eu vi Já sei Vamos quebrar ela E fazer uma ponte Exatamente E então Raptor A Patossauro E o Drácora Quebraram uma árvore E fizeram uma ponte Mas Quem vem primeiro? Eu vou Eu vou primeiro Tome cuidado Drácora Fica tranquilo Ai meu Deus É tão alto demais Oi, oi Cuidado Drácora Eu sei Pessoal O que foi? Aqui a criatura Eu estava perseguindo Uma criatura Que já perseguiu Compode Nossa Isso é uma criatura? É verdade Ai meus ouvidos Por que ela gritou? Eu acho Aquela pancada Foi invisível Que deu uma pancada Dela Cabeça dela Nossa Drácora Você está bem? Ai Estou sim Raptor Estou bem Só levei uma pancada Ai 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 Por que ela está fazendo? Eu acho que está com o mosquito dela O que é o mosquito? Não tem mosquito aqui Não tem mosquito aqui Ai Ai O que aconteceu? O que ouviu a sua cabeça? Foi nada não Está ficando Ai Foi nada não Eu fiquei com Deveu uma pancada Deveu uma pancada Aí a minha cabeça Começou a ficar doendo Ai 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 Só vê gente Nossa Você chegou bem rápido Né É Eu fui Só quase Deveu escorregando Dele Ah Só levou Quase escorregou Né É Verdade Não Avo eu E daí É Você sabe Que a sua cabeça Está doendo Não Eu Eu sou Eu vi É É É por causa disso Que o Que o Que eu Estava dando Ali E eu fiquei Paré pra cá Começou a ficar Vendo Como Como Feito de louco É Com feitos de louco Que dão a sua cabeça Doi Sua cabeça Dói E Com o seu cérebro Não Não Eu acho Que nem Eu acho Que nem Vendo Com Como dizer Eu acho Que nem Vendo Com Sua Caso Mesmo